Música Que delícia, hein? Você é o Raiosso Garlux, Forrozão 4G De volta de Mossoró não podia faltar meu amigo Yohannes, só roda a curtição, garoto. Depois do encontro lá em Fortaleza, Mossoró agora pra receber esse calor, que calor, hein? Pois é, Raiosso, é um prazer estar aqui com vocês de novo, galera do Forrozão na TV. Porque em Mossoró não foi diferente, é quente, é bastante quente, mas a galera também é bastante animada, a gente vai na curtição com eles também. Isso bem, sucessos que tocam na 93, minha gente, no nosso Forrozão de Mossoró também. Vai querendo, vai no Cavalinho, você percebeu aí que a galera respondeu atento, né? Pois é, a galera responde. Onde a gente vai, a galera já conhece as nossas músicas. Não vai querendo, não vai no Cavalinho. Segunda-feira na Dia de Bebê, de ré, agora tem uma música nova que é o Vai Kikana, a galera, é um swing pra paredão mesmo, a galera gosta de dançar. Então, o Forro da Curtição, eu agora tô dizendo que é fábrica de sucesso. O que tem de música pra gente tocar por aí, que é do Forro da Curtição, tem bastante. Muito bem, quando o Wesley apostou na ideia do Yohannes no Forro da Curtição, Então, hoje, você pode até ser crítico consigo mesmo, hoje as pessoas aceitam muito bem o projeto, o Wesley também aprovou, ou melhor, está satisfeito? Pois é, no começo, a mudança, ela sempre tem dois lados, né? Um vai ter um lado positivo e um negativo. Realmente, a Gil e o Fabinho, eu quero aproveitar e mandar um grande abraço pra eles, sei que eles vão assistir. Então, a Gil e o Fabinho estavam lá, eram profissionais de mão cheia, dois cantores de muita qualidade. Então, assim, eu cheguei, vim da minha cidade, daqui da Paraíba, eu cheguei lá no Forro da Curtição, acreditando nesse projeto. Eu acho que eu fui o primeiro a acreditar. Então, eu acredito que a evolução, ela vem com o tempo. E o Wesley, hoje, acredito que ele tá satisfeito, eu já recebo vários elogios do Wesley. E os fãs também aceitaram com muito carinho, agradeço a todos os fãs do Forro da Curtição. Hoje, a banda, mesmo sendo um produto da Garota Safada, ela consegue andar com as próprias pernas? Graças a Deus, né? A gente caminhando, assim, sozinho, a gente já teve a oportunidade, assim, de passar três meses sem tocar nenhuma festa com a Garota Safada. E, graças a Deus, a agenda continua lotada da mesma forma. Mas sempre a gente toca com o Wesley também, que dá uma força maior, né? Nada como ter um padrinho como o Wesley Safadão. Alguém já chegou e disse, assim, que a sua voz era parecida com a dele? Chega, né? Acho que não é a voz que é parecida, é o estilo, né? O estilo é tão... E a maioria das músicas são também iguais. O repertório tem algumas músicas iguais. Então, assim, a gente... E eu, assim, não vou mentir que eu tenho que me espelhar em quem sabe, né? Quem vem primeiro de lá. Então, eu vejo o Xande, eu vejo o Wesley, eu vejo o Gabriel Diniz também, que são grandes cantores. E eu tento me espelhar neles em alguma coisa e em outras coisas eu vou mudando. O que você mais... Onde é que tá o ponto X da inspiração? O que mais te chama a atenção quando você falou no Wesley, no Xande, no Gabriel Diniz? Cara, eu acho que... Tu quer que eu fale dos três? Pode ser, um de cara, assim, a ideia. O que você mais... A desenvoltura do palco do Wesley, a forma de cantar do Xande, um exemplo, tipo. Pois é, eu acho o Xande o cara muito dado pro povo. Ele sabe lidar bem com o público, sabe? O Wesley é um cara que chegou pra modificar mesmo o forró, pra levantar mesmo o astral. Ele mesmo faz os arranjos da banda dele. Então, eu acho importante o Wesley tá por dentro da banda dele, tá bem ligado no que o público quer ouvir, no que o público gosta. O Gabriel Diniz é um cara que eu conheço, assim, bem antes. Foi uma amiga, assim, de outras bandas, de outra banda, quando eu era da outra banda. E o Gabriel Diniz tem uma voz bacana, eu gosto do jeito que ele canta. Então, assim, são grandes artistas e a gente tem que se espelhar mesmo pra poder aprender cada vez mais. É verdade, quando você fala em se espelhar, aí vem aquela ideia dos mais antigos. Eu acho que você sabe muito bem dessa frase. Me diga quem tu andas, quem tu és, né? Então, quem tu observas, lógico, você vai ser... Se espelhar nos melhores, também procurará ser o melhor. Vamos espelhar nos melhores e, se Deus quiser, ser melhor do que tudinho. Brincando, brincando, brincando. Humildade sempre, humildade sempre. É isso aí, garoto. Um abraço pra você. Que Deus abençoe a sua carreira. E obrigado, mais uma vez, pelo carinho que você tem para com o Raílson Carlos, para o Forrozão, para nós fazermos o 93 também. Eu agradeço demais a todos vocês. Essa audiência maravilhosa. A você, Raílson Carlos. Quando me encontra, eu já vejo você gritando, lá de trás, de horror. Então, é um cara que me recebe do Superman e vai ser sempre um prazer estar com você onde você estiver. Vai querendo, vai querendo, vai querendo, vai querendo, tá querendo que eu te ame, mas eu tô te esquecendo. Vai querendo, vai querendo. E quantas vezes eu chorei pra ver você sorrir, quantas vezes me olhei pra ter você aqui. E quantas vezes me enganei pra sua falsidade. E agora vem você dizer que tem saudade. Vem, madame, esquece. Vem, madame, esquece. Vem, madame, obrigado, bem, obrigado. E demorou, demorou. Meu coração de tanto se ferrar, cansa. Tá querendo que eu te abrovar do seu veneno. Vai querendo, vai querendo. Ele tá querendo que eu te ame, mas eu tô te esquecendo. Vai querendo, vai querendo. E chora, 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 que querer não é poder. E chora, 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 chora. Pode chora. Fala um bicho feio. E eu sou chora, 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 que querer não é poder. E chora, chora, chora. Quem quer calor? Calor, ô, calor bom. Ei! Ah, se fosse ontem, mamãe. Atenção, atenção, Krasemek. Ó o top de quatro, já vai. Já, 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 já vai. Já vai. Já vai. Vai, vai. Já vou o bracinho. Vai, vai. Vamos só. Vai, vai. Sucesso, fora a goção. Essa mulher enlouqueceu. Ela pirou de vez. Tá pensando que eu sou seu cavalinho. E eu vou só. Vai, vai, vai. Vai, cavalinho. Vai, vai. Eu se vai no cavalinho. Vai, vai, vai. Eu vou mais no cavalinho. Eu quero ver as mulheres no galope. No galope, vai. Olha, potoque, 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 potoque. Segura a gatinha. Vou sair do galope. Potoque, 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 potoque. Segura a gatinha, vai. Na palmadinha, não. Na palmadinha, não. Na palmadinha. E na palma da show, ei. E vai, vai. Vai, cavalinho. Vai, vai, vai. Vai, cavalinho. Vai, vai, vai. Vai, cavalinho. Vai, vai, vai. Vai, cavalinho. Agora vai, mamãe. E vai, vai, vai.